Abertura Haverá dias ditos normais E não mais se terão de conter Gargalhadas, sorrisos, preciosas, precisos Para doar quem tem pressa em crescer Haverá manhãs em que os pardais Irão mais longe do que já vão Sem deixar que em segredo a semente do medo Vá brotar noutra terra outro chão Haverá menos sol a sós Mais certeza em nós Mais viver para querer Haverá mais luar a dois Menos estar depois Mais sentir, mais ser Haverá mais designios iguais Informais formas de compaixão E do conto da morte Será escrito que a sorte Fechou heróis de profissão Haverá boas e arraiais Ancestrais tradições de evolução De semblante ao relento Cada sopro do vento Uma prova de superação Haverá menos sol a sós Mais certeza em nós Mais viver para querer Haverá mais luar a dois Menos estar depois Mais sentir, mais ser Sem receio de abraçar Sem que um beijo possa condenar Sem que um gesto de afeto não Seja de cortar a respiração Haverá menos sol a sós Mais certeza em nós Mais viver para querer Haverá mais luar a dois Menos estar depois Mais sentir, mais ser Haverá um dia Não sei qual A que há uma alzeradita Está do fim Até lá Encho o peito Faço um esforço E aceito Que o dever Hoje exige De mim Seja de bateria De mim Perdei Fim Deim 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 O que é isso?